Agradecemos ao professor Hermes Figueiredo, mantenedor do grupo Unicídio Cruzeiro do Sul. São 12 universidades que ele tem em São Paulo e sempre deixou essas casas de portas abertas para todas as vezes que nós precisamos em todas as campanhas desde a época das diretas JASC. Muitas decisões do nosso partido foram tomadas dentro dessas universidades. Antes, era a Faculdade Zona Leste e a Universidade Cruzeiro do Sul em São Miguel que deixavam de portas abertas para a nossa participação. Infelizmente, os dois grupos se uniram e agora então o professor Hermes, que é o mantenedor dessas universidades, deixou à disposição funcionários e todo esse espaço maravilhoso para a gente. O professor Hermes é também, meu João, presidente do SEMESP, que é o Sindicato das Entidades Mantenedoras do Ensino Superior de São Paulo. É o maior sindicato de mantenedores da América Latina. E vamos agradecer também o reitor da Unicídio, Universidade Cidade de São Paulo, professor doutor Luiz Henrique do Amaral, que além de ceder o espaço, designou alguns funcionários para ficar dando suporte. E a assessora da reitoria, professora Maria Elizabeth Saldanha, que a todo momento esteve junto conosco, com o Geraldo Malta, aqui para a organização desse evento. Muito obrigado a todos. E não se esqueçam, João Gória, acelerando o centro. Olha, aplaudi mais, né? O meu caso já está aqui. Eu pedi para ganhar.